Minha trajetória Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só Tu podes me encontrar Pois Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só Tu podes me encontrar Pois Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Quando o homem não me vê no oculto Eu não estou só 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 Tu és o Deus Para o canto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só 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 Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor O fogo em nós Incende o fogo em nós, Senhor Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória de Deus Quem já visou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Chega santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Cadê a glória de Deus Cadê a glória de Deus 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 Quem já visou Quem já visou Quem já visou Quem já visou Santo, santo, santo Em outro lugar O santo, 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 santo Em outro lugar O santo, santo, santo Não sei mais viver Senhor Onde estiver Clamar Clamar, clamar, clamar Deus vem, Deus vem, Deus vem Deus vem, Deus vem Glória, 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 glória 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 Glória, 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 glória Vão dai Maru haba, maru haba, maru haba Glória Glória Glória, 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 glória Glória Glória, 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 glória Glória Amém. Assim diz o Senhor, esse é o tempo de dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Dei cumprir o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Olham para mim, já julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. O Deus que dá valor, a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra, tentando acertar. E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã vou se lavar e estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. As vezes a gente erra, tentando acertar. E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã vou se lavar e estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Se passou, passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar, vai virar, vai virar, a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, a página da minha história, meu Deus. Vai virar, 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 vai virar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumpri o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou e chega de chorar? Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumpri o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Toma-me Rindido estou, aos pés da cruz Me encontrei, o que tenho Te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra Ti, ó Deus Oh, eu sou Teu e Tu és Deus Oh, eu sou Teu e Tu és meu 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 Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eu sou Teu e Tu és meu Tu és meu Desde aqui em Ti estou Eu sou Teu E Tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Deus é Deus Não importa as circunstâncias Ele sempre Será Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar Pelo que és Dele Venho sim Amém Somente Dele Mas ninguém A Deus Seja O Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar Pelo que és Dele Venho sim Eu amei Somente Dele Mas ninguém A Deus Seja O Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é 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 Ele é Deus Ele é Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é precioso, Deus não vai desistir Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Música Eu tenho um Deus Que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus Que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história E me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim E nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim E nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas aguas do mar Deu a altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai a lua logo vem E nos faz lembrar que mais um dia O Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim E nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim E nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar No seu amor Pois Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar Em seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial E não Amém O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte Disse ama agora com você e está Descute no seu olhar E deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia, Deus é com você O seu choro já soou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre as janelas na alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a cantar a canção de Senhor Volte a ficar como quem sonha outra vez O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte Disse ama agora com você e está Deixe você no seu olhar E deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia, Deus é com você O seu soro já passou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abra as janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar como quem sonha outra vez Aleluia, aleluia Volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Abra as janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito Você precisa ver Se a sua saída forre a ilusão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia, aleluia, volte a ficar Como quem sonha outra vez 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 Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contra mim com o mundo não Diante de Deus ninguém se esconde não O som de todo o tempo Fora aí dentro do tempo E de novo sempre vem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem adonar Eu te consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar E a santificação 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 E as irmãs E as irmãs também E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar Onde estão os crentes que vinham adorar Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou A igreja subiu, Jesus voltou Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Santificação 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 Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 Amém Ei, sobre o trono estás Sempre reinarás É santo Deus Que jamais falhou Nunca falhará Nos ouve Invocamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Com Teu toque vem nos restaurar Teu Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Deus Perto Tu estás Nossa oração Responde Vem Vem Com Teu fogo em nós Somos Com Teu poder Vem Vem nos restaurar Teu Espírito Vem nos avivar Mostra Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Vem nos avivar Vem nos avivar Vem nos avivar Vem nos avivar Mostra o Teu Espírito Mostra o Teu poder 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 Vem nos avivar Vem nos avivar Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia 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 Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia, Aleluia Tua presença aqui, já podemos sentir Aleluia, Aleluia Tua presença aqui, já podemos sentir Aleluia Aleluia Tua presença aqui, já podemos sentir Aleluia, Aleluia Tua presença aqui, já podemos sentir Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Para o mundo você vale Aquilo que você tem É normal desconfiar Da aproximação de alguém A gente não quer ser ferido Mas às vezes tem que arriscar Todo ser carente necessita se relacionar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar Buscando a bênção mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te enganar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno a se quebrar Pra que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um riso pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar Buscando a bênção Buscando a bênção mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno a se quebrar Pra que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar Se você quebrar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar Ser feliz não é um risco pode acreditar Ser feliz não é um risco pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar É um risco pode acreditar Quebra-me e faça de novo Derrama renovo em meu coração Molda-me, eu sou saudável Tu és o moleiro, estou em Tuas mãos Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo E novo serei Enquanto me livre eu adoro Enquanto me restaura eu adoro Vaz a ave em mim E vem me encher Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro se refez Minha essência perdida Em minhas fraquezas me deu outra vez Não sou um vaso trincado Sou um vaso montado Um vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo E novo serei Enquanto me livre eu adoro Enquanto me restaura eu adoro Faz a ave em mim E vem me encher E vem me encher Estou no processo Um vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Só um vaso que se quebrou Basta a mão do oleiro Se refez Minha essência perdida Em minhas fraquezas, me deu outra vez Não sou mais fácil, brincado Sou um braço mortado, um braço de glória As mãos do oleiro em mim Esteveu-me novo, uma nova história Sou um vaso que se quebrou Mas da mão do oleiro se refez Oh, 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 oh Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer algo de valor Pra alegrar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busque ao Senhor Do que os olhos podem ver Que eres meu coração Estou voltando à essência da adoração E a essência A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu A essência és tu, Jesus Imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto é gino Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tem é ego E a essência és tu, Jesus Cada fome é gudeu Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busque ao Senhor Do que os olhos podem ver Do que os olhos podem ver Que eres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu, Senhor A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Oh, me perdoa A essência és tu La, 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 la La, la, la La, la, la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito mais do que palavras Meu amor eu quero expressar Na entidade O meu coração Deseja Tua presença gloriosa Aqui Eu quero sentir Então direi Que és Senhor Tua verdade Reina sobre mim E cada vez Eu quero mais Tua santidade A me envolver Tu és tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Ei, te quero me lançar Ei, teus braços descansar Cada dia Quero mais Tu és o ar que eu respiro Quero mais Muito mais Em ti viver Tu és tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti Em ti quero me lançar Em teus braços descansar Cada dia Quero mais Tu és o sol E o teu poder Quero mais Muito mais Em ti viver Eu Eu Para sempre reinarás Não há outro igual a Ti Para sempre reinarás Não há outro igual a Ti Para sempre reinarás Não há outro igual a Ti Para sempre reinarás Não há outro igual a Ti Jesus, Tu és tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Em Ti quero me lançar Em Teus braços descansar Cada dia quero mais Tu é um sonho, Teu poder Quero mais, muito mais Em Ti viver Quero mais, muito mais Em Ti viver Quero mais, muito mais Em Ti viver Em Ti viver Mãos como concha que medem as águas do mar A terra é uma ilha pequena diante do seu olhar Faz as estrelas pra o encantar Faz as baleias seu nome adorar Faz todo o ser que expira seu nome louvar E se ninguém se mover faz as pedras clamarem Faz e desfaz Mas é pelo que é Que me atrai Fondindo a fé Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descansos tens aqui Deus Imensurável Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim habitas Em mim Grande Deus Faz todo o ser que expira seu nome louvar E se ninguém se mover Faz as pedras clamarem Faz e desfaz Mas é pelo que é Que me atrai Que me atrai Imensurável Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim E mesmo assim habitas Em mim Maior que o infinito Eu não te resisto Eu não te resisto És meu universo Não encontro abenço 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 Que seja perfeito Pois não há perfeito Pois não há perfeito Pois não há perfeito Imensurável Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descansos Descansos Pensa que Deus Imensurável 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 Deus acessível Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim habitas Em mim Amém 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 Eu deixo tudo o que me prometeu de lado Jogo fora os sonhos de infância Eu lhe prometo Os meus projetos eu rebaixo a nível zero Então segura em minha mão E me leva com você O seu abraço me aquece Nada tem o seu calor Não vi mais ninguém Esse tipo de amor Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu tiver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Ardendo dentro do meu coração Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que ainda dentro do meu peito se acha o Senhor A minha vida será bela estando em guerra Se eu abandonar o mundo Tendo você nela Se eu abandonar o mundo Tendo você nela Eu deixo tudo o que me prometeu de lado Jogo fora os sons de infância Eu lhe prometo Os meus projetos eu rebaixo a nível zero Então segura minha mão E me leva com você O seu abraço me aquece Nada tem o seu calor Não vi mais ninguém Esse tipo de amor Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu tiver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Ardendo dentro do meu coração Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que ainda dentro do meu peito se acha o Senhor A minha vida será bela estando em guerra Se eu abandonar o mundo Tendo você nela Tendo você nela Nela Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu tiver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Ardendo dentro do meu coração Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que ainda dentro do meu peito se acha o Senhor A minha vida será bela estando em guerra Se eu abandonar o mundo Tendo você nela Tendo você nela Tendo você nela Tendo você nela Oh 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 Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus É o seu alfa e vou pegar isso Enfim, é o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro, não há outro, não Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus Tu és Tu és o alfa e vou pegar início e fim É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus 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 Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim É sua alma e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alva e ômega, início e fim Tudo pra mim É sua alma e ômega, início e fim É sua ar que eu respiro Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim É sua alma e ômega, início e fim É sua ar que eu respiro Tudo pra mim 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 Jesus Tu é sua alma e ômega, início e fim Tu amo e respiro Tu és Jesus 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 Sobre minha vida Sobre minha vida Eu te sobreviver É adorar É adorar Antes que eu nasce Antes que Deus fale Vou adorar Ao acúmulo de bênçãos Eu sei Eu sei que Ele vai mandar 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 Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Eu sei que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Já posso cantar Já posso cantar Já posso comemorar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Bendito seja o Senhor Na terra, céu e mar Eu sinto o cheiro de vitória no ar Eu posso cantar Do meu paladar Já tem terra prometida A vista em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abra Eu vou adorar Antes que Deus fale Eu vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória Há um cheiro de vitória Eu posso sentir Aqui Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória Há um cheiro de vitória Tot cheiro de vitória no ar Tanto cheiro de vitória no ar Eu posso sentir Antes de uma teada, vão adorar Antes de Deus fazem, vão adorar Ao acúmulo de bênçãos, eu sei Que Ele vai mandar Ao cheiro de vitória tua Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador Imagine um altar, em cima do altar, dois ladrões ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício Imagine ele olhando, procurando seus discípulos Os amigos que falaram voam ao culto Sumiram, sumiram, sumiram Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho Sozinho construiu, o único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam ver o turmadeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce em paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu for em um só O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu, o único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam ver o turmadeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce em paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu for em um só Se eu dou a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Até por uma Coroa Trocar 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 O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se galou O inferno se galou O suda se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu for em um só Se as ondas desse mar O amor da vida, quiserem me afogar, em ti eu vou confiar, se no caminho há desertos, tentando me parar, em ti eu vou confiar. Se as ondas desse mar da vida, quiserem me afogar, em ti eu vou confiar, se no caminho há desertos, tentando me parar, em ti eu vou confiar, se o vento soprar, em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor, se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim, se o vento soprar, em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor, se o querendo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim? Amor que me comprou sem explicação, levanto as minhas mãos, vou te adorar por causa desse amor. Sou livre, sou livre Que amor é esse, que amor é esse Que amor é esse, capaz de se entregar por mim, Senhor Meu Deus, que amor é esse Jesus, que amor é esse, capaz de se entregar por mim Deus, que amor é esse, capaz de se entregar por mim O vento sopra forte contra mim, frágil e pequeno sei que sou As grandes ondas buscam me afundar, mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz, que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir, fazendo essa oração Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aquieta o mar E sobre a tua palavra posso descansar O vento sopra forte contra mim, frágil e pequeno sei que sou As grandes ondas buscam me afundar, mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz, que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar E sobre o grande mar vou prosseguir, fazendo essa oração Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu humana Que para o vento e aquieta o mar E sobre a tua palavra posso descansar Confio em ti, Jesus Confio em ti, Senhor 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 Tu és fiel Confio em Ti Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu, mana Que para o vento e aqui é tão mal Sob a Tua palavra, Deus, posso descansar Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu, que faz descer do céu, mana Que para o vento e aqui é tão mal Sob a Tua palavra, posso descansar Posso descansar Sob a Tua palavra, posso descansar Toda a terra se encherá Em toda cidade se ouvirá O som da graça De um Deus de amor Que se entregou Não há mais Condenação Para os que estão Firmados em Ti A Tua cruz A Tua cruz me libertou E tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui comprado Justificado A Tua cruz A Tua cruz me libertou A Tua cruz me libertou De glória em glória Eu venho em vida Estou em Ti Estou em Ti Estou em Ti A Tua cruz me libertou E não há mais Condenação Para os que estão Firmados em Ti A Tua cruz Me libertou E tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui comprado Justificado A Tua graça E ao que eu sou De glória em glória Eu venho em vida Estou em Ti Estou Estou em Ti Estou em Ti Estou em Ti A palavra de Deus diz em Romanos 8.1 E agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Todos os que estão em Cristo são novas criaturas Se você está em Cristo há uma esperança Se você está em Cristo há um recomeço Se você está em Cristo existe perdão Se você está em Cristo a sua vida é nova Eu fui comprado, injustificado A tua graça me alcançou De glória em glória Eu tenho vida Estou em Cristo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor Jesus, teu amor é maior Que toda dor que eu possa sentir Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar Eu vencerei por ti Senhor Jesus, me coloca de pé Se eu com medo perder minha fé Senhor Jesus, faz tua paz em meus olhos brilhar Eu vencerei por ti Em meio às lutas Darei o meu melhor Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Senhor Jesus, teu amor é maior E toda dor que eu possa sentir Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar Eu vencerei por ti Senhor Jesus, me coloca de pé Se eu por medo perder minha fé Senhor Jesus, faz tua paz em meus olhos brilhar Faz tua paz em meus olhos brilhar Hummm Eu vencerei por Senhor Somos como barro em tuas mãos, Senhor Moldando segundo a Tua vontade Oh, aleluia Deus tem novo Para minha geração Deus é o leiro Somos barro em Suas mãos E se cairmos pelo chão Ele não desiste, não Nos tornar um vaso mau É Sua intenção Ele é a casa de restauração Ele não descarta o meu coração Eu vou descer a casa do oleiro Vou é o tempo que Deus preparou Pra me fazer de novo Eu vou descer a casa do oleiro Vou ficar no centro do Senhor Pra ser o vaso novo Molda, Senhor Minha geração Quebra, Senhor Minha geração Que cura, Senhor Minha geração Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo Deus Irmão Deus Deus tem novo Para minha geração Oh, Deus é o leiro Somos barro em Suas mãos E se cairmos pelo chão Ele não desiste, não Nos tornar um vaso novo É Sua intenção Ele é a casa de restauração Ele não descarta o meu coração Eu vou descer a casa do oleiro É o tempo que Deus preparou Pra me fazer de novo Eu vou descer a casa do oleiro Vou ficar no centro do Senhor Pra ser um vaso novo Molda, Senhor Minha geração Quebra, Senhor Minha geração Cura, Senhor Minha geração Com Teu fogo Molda, Senhor Minha geração Quebra, Senhor Minha geração Minha geração Cura, Senhor Minha geração Com Teu fogo Molda, Senhor Minha geração Minha geração Minha geração Com Teu fogo Molda, Senhor Molda, Senhor Minha geração Quebra, Senhor Minha geração Minha geração Cura, Senhor Minha geração Com Teu fogo Com Teu fogo Com Teu fogo Vem com Teu fogo Amado Meu Vem Deus Saiba de uma coisa, meu amado Você Você não está sozinho O Todo Poderoso está com você Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Aleluia Aleluia Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Ou comece Ou comece a ver a luz do Senhor Brilhando a Teu favor Querido Levante as suas mãos e declare Seu amor Seu amor Seu amor Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo Poderoso O Todo Poderoso é o meu amigo Sua voz Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo Poderoso O Todo Poderoso O Todo Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Levante as suas mãos e declare Seu amor Seu amor Seu amor O Todo Poderoso é o meu amigo Faça subir o teu som Adore aquele que vive e reina pra todo sempre Aquele que pode fazer um milagre na tua vida Oh 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 Levante as suas mãos e faça subir o teu som Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo Poderoso O Todo Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer E descansar em Deus Oh 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 Ninguém consegue o seu poder subtrair Nem dividir o elo que me une a Ti Sei que o Senhor está somando a minha fé E quanto a minha história uma estratégia é Pra mostrar quem és, sendo eu quem sou Eis a rocha e eu apenas fragmentos do Senhor E não posso conter essa força em mim Trago em minha vida tons, talentos que eu recebi Visão sem atitude, não passar de um sonho O sonho vira frustração, se a fé não for real Não vou pensar pequeno se és um Deus tão grande Teus pensamentos são mais altos do que os meus E é por isso que eu escolhi os Teus Tu és o arco que projeta o fiel Solto à frente sem limites Lança-me para alcançar o céu Quebrei os meus padrões Desci toda o te ver O meu talento E a fé multipliquei Tu és o arco que projeta o fiel Solto à frente sem limites Lança-me para alcançar o céu Não posso Conter essa força em mim Trago em minha vida tons, talentos que eu recebi Visão sem atitude, não passar de um sonho Eu sei O sonho vira frustração, se a fé não for real Não vou pensar pequeno se és um Deus tão grande E habitas em mim E habitas em mim Teus pensamentos são mais altos do que os meus E é por isso que eu escolhi os Teus Tu és o arco que projeta o fiel Solto à frente sem limites Lança-me para alcançar o céu Lança-me para alcançar o céu Quebrei os meus padrões E sinto da altidade O meu talento E a fé multipliquei Tu és o arco que projeta o fiel Solto à frente sem limites Lança-me para alcançar o céu Do céu Do céu Do céu Do céu Obrigado.